Welcome to Canal Inglês To You, I'm Vivian and today I'm going to talk about it. Bem-vindos ao Canal Inglês To You, eu sou a Vivian e hoje nós vamos falar sobre o it. Essa palavrinha que causa tanto transtorno e a gente vê de longe quem é que é fluente mesmo em inglês e quem não é porque usa ou não usa essa palavrinha aqui. Olha só a pronúncia, é it, não eat. Eat, comer, ok? It é usado pra ele ou ela quando eu quero me referir a coisas e animais. Então eu só quero dizer a câmera, então eu vou dizer it. Só quero dizer a mesa, the table, it. A cadeira, it. O leão, it. Se eu tô numa conversa eu digo, ah, ele é marrom, it is brown. Ok, vamos supor que seja o cachorro, ele é marrom, it's brown. Ou a cadeira é rosa, it's pink. So pay attention now, because we are going to talk about it in other situations. É muito comum nós dizermos em português, está chovendo. Então eu não coloco nenhum pronome, não ponho nada na frente dessa frase, só coloco está chovendo. Em inglês eu não posso dizer isso. Em inglês eu sou obrigada a dizer, it's raining. Ou it's sunny, está sol. It's snowing, está nevando, etc. A mesma coisa é quando eu quero dizer, hum, tá calor hoje. Eu não posso dizer direto, it's hot. Não posso, eu tenho que dizer, it's hot. It's hot. Ou eu quero dizer assim, hum, é feio, né? Ah, eu tô vendo alguma coisa de, hum, é feio, só sei. It's ugly. Eu não posso dizer, it's ugly. Porque está errado. Está faltando alguma coisa na frase. Em inglês eles sempre dizem esse it na frente, enquanto essa frase não tem. Já começa com o verbo como a gente traduz aqui em português, ok? Eu quero dizer assim, você viu o carro novo? Hum, eu vi. Em português eu acabo nesse vi. Em inglês eu não posso. Se eu fizesse essa pergunta eu diria, did you see the new car? E eu vou responder, yes, I saw it. Eu vi ele, né? Entre aspas, tá? Eu vi o carro. Então eu não posso parar ali só no, yes, I saw, não. Yes, I saw it, ok? Tem esse it. A mesma coisa quando eu quero dizer, por exemplo, foi a primeira vez que eu estive aqui. Então foi a primeira vez. Em inglês eu vou ter que dizer, it was the first time that I came here, tá? Então eu sempre vou precisar prestar atenção, porque quando em português uma frase começa só com um verbo direto, em inglês eu não posso fazer isso. Se essa frase não tiver nem ele, nem ela, nem nós, etc, então eu vou usar esse it aqui, tá? E lembrando também que esse it sempre vai substituir uma coisa, um objeto, um animal. Se eu quero dizer, o gato está dormindo, ele é preguiçoso, ok? Então eu vou dizer, the cat is slipping, it's lazy. Então não pode esquecer desse it nas frases que você for dizer. Preste atenção nos filmes, nas músicas, nos discursos dos presidentes aí que estão sempre em alta. Então preste atenção e você vai reparar que sempre eles falam esse it. Preste atenção nas músicas que você gosta também. Com certeza você vai ver que lá esse it vai aparecer muitas e muitas vezes, ok? Curta, compartilhe, siga-me no canal, poste aqui quais são as suas dúvidas e a gente se vê em breve. Bye bye, see you soon!